E aí, pessoal! Beleza? Júnior aqui, e dessa vez eu tô aqui com esse vídeo, voltando aí a fazer vídeo pro canal. Eu fiquei muito tempo aí sem fazer vídeo por causa que eu tô muito atrefado com a escola aí. Como vocês sabem, final de ano, né, provas finais, eu tô agora passando nessa semana aqui, a última semana de prova, última semana de aula também. E eu já vou, assim, já voltar de férias e já voltar podendo trazer muito conteúdo pro canal, encher isso aqui de vídeo muito legal. Bem, como vocês puderam ver lá no meu último vídeo, eu comprei a nova placa de vídeo do meu computador, que é uma 660Ti. E eu queria fazer um teste, até me pediram lá nos comentários daquele vídeo, pra fazer um teste de mostrar quantos frames por segundo ela roda os jogos, como que ela roda, assim, como ela suporta os jogos, como é o desempenho dela. Então, eu fiquei interessado nisso mesmo e quis fazer aí pra vocês. Bem, vamos lá passar, então, já tô pra meio que análise, né. Vocês podem ver aí que tá rodando o Borderlands 2. Ela roda extremamente bem ele, até porque é um jogo muito recente e... Rodou muito bem, rodou praticamente perfeito. Tem algumas horas que caem os quadros por segundo, mas isso é quando tem muita explosão, muita coisa acontecendo. Normalmente, se ela fica acima de 60, é normal. Esse jogo eu comprei, aliás, não comprei. Eu ganhei por causa que ele meio que veio junto com a placa. A loja lá que eu comprei a placa, ela fez uma promoção dele. Bom, aí tá o Crysis 2, como vocês podem ver. Ele é um jogo aí de 2011, mas mesmo assim, ele é muito pesado, assim. Ele tem um dos melhores gráficos da atual geração de jogos, né. Se bem que no computador eu não posso falar de atual geração, porque não tem bem esse negócio de geração. Mas, ele tem um dos melhores gráficos da atualidade. Perdendo só pra poucos jogos aí. Mas, a placa de vídeo rodou super bem. Ela aguentou normal. Só que não fica acima de 60 frames por segundo, normalmente. Ela sempre fica ali abaixo de 60, acima de 30. E é uma... fica aí numa qualidade jogável. Muito jogável. Ah, sem falar que todos os jogos, com exceção de um... Todos os jogos que estão sendo mostrados aqui foram rodados no Ultra e em Full HD. Então, pra vocês terem mais ou menos uma noção aí do que é capaz a placa. Mostrando ela no... no talo, né. Mostrando tudo dela. Então, o Crysis rodou super bem. Não roda 60 frames por segundo, porque ele é bem pesadinho, né. Algumas horas vocês podem ver aí que fica com 60 frames por segundo, mas... Fica só... as partes de conflito e coisas do tipo não fica tão assim. Bom, aí League of Legends. League of Legends, o jogo tá... Tá roubando a minha vida. Tá deixando... sem comer, sem dormir, sem... sei lá. Sem nada. Eu quis fazer também um teste aí pra vocês verem mais ou menos como é um jogo desse... desse port aí. Pra vocês verem, né. Que roda super bem. Tanto porque... Não tem tanto gráfico assim. Mas pra vocês terem mais ou menos uma ideia de como... como ela suporta, né. O League of Legends, no caso aí... Eu não... não... Eu não mostrei muitas partes de... Conflito, assim... Teamfight, por exemplo. Por causa que na hora que eu tava capturando, não tinha mesmo. Não tinha acontecido. Então eu... eu... eu precisava fazer isso aí rápido. Porque eu tinha algumas coisas pra fazer. Então eu gravei isso daí mesmo. É... algumas... algumas brigas aí. Eu com... eu tava jogando com meus amigos e tal. Eu tava jogando de Riven. Riven. Se você já sabe como seja o nome dela. Mas eu tava jogando com ela pra... Testar um pouquinho mais. Eu não sei se eu vou comprar ela ainda. Eu tava jogando com ela... Quando ela tava na Free Week. Mas tudo bem. Ah... Passando pro próximo jogo aí. É um jogo que eu... Cara, me surpreendeu muito. Esse jogo é muito pesado. Esse é o único jogo com exceção aí... Que tava rodando no... Não tava jogando no... Em Full HD. Ah, aliás. Não tava rodando em... No... No Ultra. Esse jogo tava rodando no High. Eu não consegui fazer ele rodar no Ultra. Ah... Assim... Super bem. Eu consegui rodar ele no High. E mesmo assim, às vezes, fica abaixo de 30 frentes por segundo. Que é uma coisa meio ruim, assim. Ah... Como vocês poderam ver... Metro 2033. Ah... Ele é um jogo de 2009. E mesmo assim, ele é super pesado. Tem gráficos bons, assim... Gráficos bonitos. Mas ele é muito pesado, cara. Eu... Eu realmente não sei por que disso. Eu não sei se por causa da... Por conta da iluminação ou o que que é. Mas... Até... Tem até gráficos... Aliás, tem... O... O jogo mais pesado é Tech Crisis. Que é um jogo mais atual. E... Na minha opinião, que tem gráficos até melhores. É... Eu... Eu sempre ouvi... É... Pessoas falando que ele era muito pesado. Mas eu não tinha levado muito isso em conta. Mas agora eu tive... Eu tive como tirar pelas próprias conclusões. Que... Ele é muito pesado mesmo. E... Não sei por causa disso. Não sei se vocês fizeram um port mal feito. Se eles não conseguiram colocar muito desempenho na versão do PC. Ou o que foi. Mas... É um jogo super pesado aí. Eu... É um jogo legal. Eu... Eu sempre tive vontade de jogar Metro. E agora eu posso. Eu não tinha comprado pra... Console antes. Porque... Bem... Eu tava querendo jogar no PC mesmo. Por causa... Tem todo aquele negócio lá... Dos gráficos bonitos no Metro, né? Que todo mundo vivia falando. Então... Eu comprei aí pra PC. E... Eu comprei no Rumble Bundle. Rumble Bundle. Eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição. Tá tendo uma promoção super legal. Acho que... A partir do momento da gravação desse vídeo. Dia 5 do 12. É... Ele vai tá... Vai tá faltando mais 7 dias de promoção. É uma promoção da... KHQ. THQ, né? Aquela produtora de jogos. É... Vai ter vários... Acho que 7 jogos, se eu não me engano. Da produtora. Que eles vão tá fazendo aí. Com o preço... Preço de banana mesmo. Que é preço que você não compra no jogo dela. Você vai poder comprar 7 jogos. Se eu não me engano. Eu paguei 6 dólares. 6 dólares que dá... Equivalente a... 6... Que dá equivalente a uns... 12 reais. Por aí. Cara, é muito barato. Sai muito mais barato que os jogos... Ahn... Assim... Avulsos mesmo. Mas bem. Ahn... Vão dar uma olhada. E acho que esse foi o vídeo. Eu vou tá voltando aí a fazer vídeo pra vocês. Nessa semana aí. Ahn... Acho que até sexta. Já vou tá com bastante... Como... Já vou tá com os vídeos preparados. Colocando aí no canal. Então eu acho que é isso. Muito obrigado por assistir. Clica no gostei se você gostou. Adicione o seu favorito se você gostou ainda mais. Inscreva-se no canal. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo o meu. Ou se você gostou bastante do conteúdo que quer mais. Então é isso. Muito obrigado por assistir. E falou! Tchau! 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 Tchau!